Ai ai, já é de manhã, amiga. Vamos acordar? Ai, vamos. Ai, a gente grava? Não, né? Tá muito cedo pra gravar. Então, vamos pra casa? Vamos. Vem, vem, vem. Pra onde que é a nossa casa mesmo? Vamos tentar ir pela Tidaleza? Acho que não é uma boa ideia, não. Vamos. Ai, eu vou ir. Você é doida. Então, eu vou indo e te espero lá em casa, tá bom? Tá. Chegamos. Finalmente, chegamos. Vamos correr pra postar o vídeo. Sim, sim, sim. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui do meu... Já tá no YouTube, deixa eu postar. Tá, 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 deixa eu colocar aqui. Enviando. Nossa, já enviou. Nossa, essa internet aqui que eu contratei é muito boa, né? Tipo, pra postar o... Sim, agora vamos desligar o computador, né? É, e... Vamos desligar isso, isso, isso. Tá bom. Ahn... O que que a gente pode fazer enquanto isso? Vamos comer uma coisa ali na nossa cozinha? Na minha cozinha. Vamos lá no fast food, lá no... Aham, é cedo. É cedo, acho que ainda nem abriu ainda. Ó, vou fazer alguma coisa aqui pra nós comer. Ahn... Eu quero o computador. Eu quero o... Aqui, ó, tem cereal, tem cereal. Vou pegar aqui na geladeira. Pronto. Ele vai na minha casa pegar o salgadinho. Ah, verdade. Acho que eu tenho o salgadinho também, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho o salgadinho. Vou pegar aqui. Pronto. Peguei o salgadinho. Se tu quiser, vem comer aqui na minha. Ahn... Tá bom. Ahn... Comer aqui o meu salgadinho. Pronto. Peguei o salgadinho. Uma hora depois. Miga, eu vou lá em cima ver como é que tá o vídeo. Tá bom. Tá, tá. Eu vou ficar aqui mesmo um pouquinho. Ahn... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar. Ah, deixa eu ligar. Liga. Ó, amiga, eu não consigo ligar o computador. Ah, consegui, consegui. Ah, miga, você não acredita. Não, não, não. O que, o que, o que? Mais de mil visualizações. Mentira. Verdade, olha, olha, olha. Meu Deus. E pra pilva? Mil e duzentas. Imagem... Quanto é escrito? Ahn... Quinhentos. Meu Deus. Miga, não tô acreditando. Foi muito rápido. Foi, foi muito rápido. Meu Deus, não tô acreditando. E agora, o que que a gente faz? Eu nunca acredito. Meu Deus, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Mas, tem um problema. A gente falou no vídeo que, se a gente chegasse a mais de cem inscritos, a gente ia pular da torre. Só que eu não imaginava que a gente ia chegar nisso. E eu tenho muito medo daquela torre. É muito alto. Tu já viu lá a altura daquilo? Então, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo. A gente vai naquele brinquedo perigoso, não é? Sim, sim, sim. Vamos começar o vídeo num cenário bonito aqui, antes. Onde que pode ser? Ahn... Aqui não só fala mesmo, então. Vem cá. A gente começa aqui, desagradece e tudo mais e tudo mais. Vamos lá. Tá. Três, dois, um e... Oi, gente. Aqui é a Maria. E oi, gente. Aqui é a Fernanda. E, gente, muito, 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 muito obrigada. A gente chegou a 500 inscritos. Não, sério. A gente não imaginava que o vídeo chegou a 1.200 visualizações. Sério. Não, a gente ficou muito louca. Você viu? Meu Deus do céu. Em duas horas, gente. Duas horas. Sim, sim, sim. E, gente, como eu tinha falado no primeiro vídeo lá, que, no caso, vocês gostaram muito, né? A gente falou que a gente ia descer na torre, que é a maior torre do mundo. Sim. E ela é uma queda, que é tipo um balanço, né, Fernanda? Isso, 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 isso. Só que o problema é que eu tenho muito medo. E eu não imaginava que a gente ia chegar a essa quantidade, né? É. Então, a gente... Vamos lá? É por aqui, por aqui, por aqui. Fê. Aham, já tá indo, já tá indo. Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente, muito, muito, muito obrigada. A gente não sabe como agradecer, não é mesmo? Vamos filmando aqui tudo pra vocês. Aqui é o prédio da Apple. Eu já trabalhei aqui. Aqui tem umas casas e tudo mais. Ali é a mansão da velha chata. Nem me fale, né, Fernanda? É, a gente tem muito escada pra contar. Sim, a gente faz um vídeo pra vocês aí, só falando. Ai, ai. Deu uma confusão isso aqui, só de lembrar. Aqui é como chegando. Sim, sim. Drop zone. Sério, ela é muito alta. E tu vai primeiro? Eu vou primeiro. Tá, mas me espera que eu quero gravar você. Espera eu? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, que eu tenho medo disso. Eu tenho muito medo de altura, na verdade, né? Eu não sei como a Fernanda tá indo nisso aí. Mas é tudo pra vocês. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui já, ó. Eu vou ficar aqui pra filmar. Eu vou apertar o botão. Me grita de lá, você é legal. Pode ir. Uhul! Meu Deus. Nossa, é muito legal, é muito legal. Uhul! Meu Deus, que louco. Eita, pêlva. É muito alto isso aqui. Ai, que medo. Olha isso aqui, esse drobra no meio. Nossa. Ele quase bate lá em cima. Meu Deus do céu. A Fernanda é louca. Uhul, que legal, adorei. Meu Deus do céu. Duvido você pro lado aí. Uhul! Meu Deus, você é louca. Tá, gente, agora é a minha vez. Eu vou clicar aqui. Calma aí, deixa eu subir. Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus. É muito alto. É legal, amiga. Meu Deus do céu. Tô gravando você. Ai, eu tô passando mal. Eu comi muito no café. Acho que eu vou passar mal. Meu Deus. Nossa, que louca esse brinquedo. Ai, é muito doido. Muito, 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 muito doido. Só vai te pular, vai, pula. Eu não vou pular, não. Se eu me machuco. Vai, vem. Não, acho que não é uma boa ideia. Eu vou pegar o meu... Gente, eu vou pegar o meu balão aqui pra eu pular, então. 3, 2, 1, e... Foi! Uhul! Pronto. Eu já cheguei de baixo. Tu caiu lá de cima. Meu Deus do céu, amiga. Você é muito louca. O que a gente pode fazer mais pra recompensar? Vamos fazer um pulo pra nossa casa? Verdade, verdade, verdade. Vamos até lá, vamos até lá. Ação. Chegamos aqui em casa. Ó, começando a nossa casa, ela é igual, né? Porque a gente é vizinha, pra vocês que não sabem. As nossas casas são rosas, são iguais. Aqui temos a sala. A gente pintei essa semana. Sim, aqui é o nosso sofá, a nossa TV, tudo mais. Aqui tem uma cozinha. Sim, aqui é uma cozinha, bem simples. Aqui é onde a gente come. É bem simples. Aqui é onde me responda a Natasha pra não bater. Maria, quer dizer, desculpa, confundi com a minha amiga. Tá bom, tá bom. Aqui é onde eu pretendo trazer futuros vídeos de jogos, né? Que a gente vai jogar um jogo chamado Roblox, não sei se vocês conhecem. Aqui é um quarto pra criança. Vai que a gente queira adotar uma. Sei lá. É. Eu queria adotar uma criança, sei lá. Aqui é um quarto de visita de hóspedes, né? Sim, sim, sim. Aqui, ó. Tem essa cama. Que de vez em quando eu dou uma criança, que eu sou dessa. Aqui em cima, subindo essas escadas, tem mais uma mini sala, assim, misturada com o meu quarto. É, aqui, ó. Minha cama, bem bonita. Aqui é o meu banheiro. Ó. Temos um depósito. E aqui, tipo, dá de ver tudo. Eu sei. É muita falta de privacidade. Eu sempre falo isso. Mas tudo bem. Aqui é o depósito, onde eu deixo as coisas velhas. E onde tem o meu guarda-roupa. Aqui é onde eu me troco e tudo mais. Temos aqui uma grandona aqui. E, gente, vamos, talvez, vamos ali, dar uma volta de trem. Nesse trenzinho aqui. Vamos, vamos. Vamos. Ação. Chegamos. Vamos correr. Então, vamos lá, vamos lá. A gente ainda tá com as nossas mochilas, porque a gente é aventureira. Tá bom. Cadê o trem? Será que tá por aqui? Acho que tem que esperar pra clicar nesse daqui. Eu quero ir na frente. Tem uma amiga aqui com a gente, né? Não conhecemos. É, mas tem uma moça aqui. Cadê o trem, meu Deus? Meu Deus, moça, sai daí. Tu vai cair no trem, na linha do trem. Gente, eu vou dar um pause e eu já volto pra vocês verem o trem. Chegou o trem. Clica aí, Fernanda, pra trem andar. Calma aí. Cliquei. Olha, gente. Olha, essa nossa... Nossa, ele vai super rápido, né? Ó, aqui tem o posto de gasolina. Tem o... O cinema. Tem uma festa aqui, parece, né? Eu acho. Ali tem a prefeitura. O skate park, que a gente tem que vir aí um dia, né? Pra andar de skate, sei lá. É. Se vocês quiserem um vídeo aqui, né? É só comentar. Ah, ali tem... Eu não sei o que é aquilo. Acho que é a loja. Uhul! Descida. Aham... Legal, descida, né? Sim. Aqui tem o show. A loja de roupa de menina. Aqui tem o aeroporto. Aqui tem outro lugarzinho, né? De trem. Sim, sim. As estações de trem. Onde mais? Aqui tem a piscina. Aqui tem o hospital. Que é onde a gente se conheceu. E aqui é a nossa casa, né? É bem rápido. O pátio e o pátio e a nossa casa. Sim. E o pet shop. Aqui é onde adotam as crianças. Tudo mais. A nossa cidade não é muito grande, não. Mas é muito legal de morar, não é mesmo? Sim, sim. Vamos descer aqui? Ou vamos terminar o vídeo aqui? Vamos terminar o vídeo aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal aqui. Amigas na área. Um beijão a todos. E tchau. Tchau. Pronto. Não, tu viu uma hora que o trem rodou ali estudada? Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Tá bom. E, gente. Esse foi o vídeo. Nosso vídeo mesmo aqui da série, né? Pra vocês não se confundirem aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like. Likezinho. Like fantástico. Yey. Então, gente. Esse foi o vídeo. O episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. E, gente. Como eu sei que vocês deixaram, bateram a meta de likes. A meta de hoje vai ser 100 likes. 100 likes novamente. Então, o próximo episódio só sai a quando vocês baterem essa meta. Senão, hoje não vai sair. Então, é isso. Passem no canal da Fernanda que tá aí na descrição. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, tá. Tu... Tu tem como gravar? Ou eu gravo um vlog? Tem, eu tenho. Não. Você grava aí com o teu celular e eu gravo um vlog com o Tablet. Eu espero só que eu não perca, tá? Gente, então, bora lá. Se tu quiser clicar ali pra mim. Olha, eu tô gravando aqui. Tá, clica ali pra mim, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Acho que tu tem que tirar o... Tu tem que tirar o telefone. Ai, meu Deus do céu. Tama aí. Trem... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Eu caí. Eu caí. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Eu vou atrás de você. Erros de gravação. Tu amei, amiga. Tu amei. Sim, sim. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Pode clicar. Olha quem quiser. Ai, meu Deus. Acho que não aconteceu nada. Ai, meu Deus. Eu tô voando. Ai, meu Deus. Erros de gravação, novamente. Ah. Tchau.